. Olha que foco E o do pai olhar lá no ? Dirigindo junto com o papai Vendo as paisagens Ah filho, cumprimenta o cara lá Olha a mão Nossa Ai que fome Ainda põe a patinha em cima Não pode falar muito Senão a gente sai Olha esse fome Olha a linda Está todo concentrado na avenida Porque está ajudando a dirigir Obrigada Obrigada